Oi meninas, tudo bem? Sim, cansei do aplique, desisti dele no verão, porque, gente, não dá pra prender ele, fica uma coisa estranha, porque eu tô morrendo de calor e eu ainda, além de tudo, cortei meu cabelo cinco dedos. Cinco dedos, eu não aguentava mais, então eu acabei optando por passar tesoura nele mesmo, tô com muito calor, não tava dando. E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem para noites de verão. Gente, essa maquiagem é muito fácil de fazer, eu achei super fácil de fazer, eu espero que vocês achem também. E é uma maquiagem super simples, rapidinha e muito iluminada. Então, se você quiser aprender como faz essa maquiagem, vem comigo. Então vamos lá, meninas, eu prendi meu cabelo, porque tá muito calor aqui em São Paulo, ninguém aguenta, né? Então eu vou começar pelos olhos. Vou usar essa sombrinha aqui, da Mary Kay, que vocês já estão cansadas de saber, que é a Cinnabar. Vou aplicar em todo o meu côncavo. Com esse pincelão aqui, ó, que ele é super fofinho, é o da W901, da Macrylan. O cabelo tá voando, o ventilador tá ligado. Agora, gente, pra poder dar esse efeito roxinho, eu vou usar essa sombra aqui, que ela é essa roxinha aqui, linda, escura. Vou misturar ela junto com o marrom. Fica um roxo meio avermelhado. Vou pegar essa sombra aqui. Vou usar a preta e vou contornar um pouquinho o canto. Vou fazer exatamente isso. Só colocar aqui um pouquinho no canto externo superior, pra dar um pouquinho essa profundidade aqui. Certo? Agora eu vou vir com essa paletinha aqui, da Fenza, e vou usar essa sombra aqui, ó. Que ela é um azul cintilante cinza. Agora, com esse pincelzinho assim, vou aplicar em todo o côncavo. Na verdade, em todo o olho. E vou misturar assim. E aí Tchau, tchau Feito isso, ficou esse espacinho aqui Com esse espaço eu vou usar Vou usar essa sombra em pó Que não dá pra ver a marca que é, mas é do Damolinos Que é um... Que é... Que é um pigmento da do Damolinos Que é lindo Vou usar esse pincel aqui E vou aplicar no centro A maquiagem basicamente é essa Eu vou usar o delineador Da Mary Kay, que vocês sabem que eu amo Prontinho meninas Agora eu vou tirar Ficou assim Agora meninas Vou iluminar a sobrancelha Vou usar a Soft and Gentle Vou passar com essas esponjinhas pequenininhas mesmo Só Passar abaixo da sobrancelha Só dar essa iluminadinha boa Gente, não sei se a iluminação tá boa Mas... Tá difícil Agora eu vou usar esse pincelzinho pequenininho E vou pegar essa sombrinha aqui Que é linda demais Vou molhar um pouquinho o pincel, tá? Na língua mesmo, ó E vou passar na sombra E vou aplicar aqui nos cílios inferiores Agora eu vou puxar, gente Vou fazer tipo um delineado embaixo Tá vendo? Tá lá em cima Agora eu vou aplicar Máscara de cílios Vou usar esse aqui Que é o Volume Big Da Maybelline Não vou colocar cílios postiços Porque Na praia a gente não usa cílios postiços Eu acho que não, né? Eu não uso, pelo menos Essa maquiagem é pra gente Curtir o verão A noite de verão Você tá na balada Na praia Eu acho que é uma maquiagem iluminada E divertida Então meninas Esse foi o resultado Vou mostrar pra vocês O que eu usei na pele O blush que eu usei foi esse Da MAC Que ele é um tom perolado Iluminado Fica lindo Esse efeito aqui Maravilhoso Contornei meu rosto Com a Cinnabar também Pra poder deixar o rosto Bem mais fininho Usei Esse iluminador maravilhoso Você sabe o que eu amo Que é o Soft and Jayton E uma coisa inusitada Que eu usei Na boca É gloss Porque eu nunca uso gloss E eu usei esse aqui Que ele é laranja Mas eu passei só embaixo Pra dar esse tom mais coral E usei esse iluminador Gente É um iluminador Da quem disse Berenice Eu passei esse embaixo Fiz assim Depois passei esse aqui por cima Pra dar uma Matificada Mas não perder o brilho Então é isso meninas Essa foi a maquiagem De verão Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostarem Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Toda semana tem vídeo novo Pra vocês E meu cabelo tá voando Porque o ventilador tá ligado Que ninguém aguenta Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos